Finalizamos a festa, mais uma vez um sucesso. Parabéns, Maju. Obrigada. Obrigado a você. O dia com o Silvan, o melhor de Bahamas e região. Festa linda, maravilhosa. Até a próxima. Nos encontramos na próxima vez. Ou no seu casamento. Ih, vai demorar. Obrigado, gente. Sucesso mais uma vez. Tchau.